Regis Danese estava internado no Hospital de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, UGOL, desde o dia 31 de agosto. O cantor gospel veio transferido de um hospital em Jaraguá, onde recebeu os primeiros atendimentos logo após o acidente. No começo da tarde desta sexta-feira, Regis Danese foi transferido para um hospital particular em Uberlândia, Minas Gerais. O cantor foi levado de ambulância até o aeroporto Santa Genoveva, onde um avião já o aguardava. Um médico e um amigo da família vieram de Uberlândia para acompanhar o cantor na viagem. Em um vídeo, a mulher de Regis Danese faz questão de agradecer todos pelo apoio que a família recebeu aqui em Goiânia. Eu estou muito emocionada, porque onde eu passo aqui na rua de Goiânia, está tocando a música dele em todas as lojas, e eu estou assim muito emocionada mesmo. A transferência de Regis Danese do UGOL para um hospital particular em Minas Gerais foi um pedido feito pela própria família, que acredita que, próximo de casa, o cantor terá mais apoio de amigos e familiares durante o tratamento. Regis Danese se recupera de uma cirurgia que fez no intestino delgado, que foi perfurada em um acidente no dia 30 de agosto na BR-153, próximo de Jaraguá. O cantor estava a caminho da cidade de Séries, onde faria um show na mesma noite. A caminhonete do artista bateu na lateral de um caminhão e ficou totalmente destruída. Regis Danese disse que perdeu o controle da direção e não percebeu que estava muito próximo da lateral do caminhão. Além de ter o intestino perfurado, Danese também fraturou o antebraço esquerdo e três costelas. A família do cantor Regis Danese esperava que ele recebesse alta médica, ainda que em Goiânia, mas isso não aconteceu, porque ele teve piora no quadro clínico, apresentando enjôos e também vômitos. Segundo o último boletim médico, divulgado pelo hospital aqui de Goiânia, o estado de saúde do cantor é bom. Ele está consciente e respira sem a ajuda de aparelhos. Ainda segundo a nota, o cantor e também a família foram devidamente orientados sobre a transferência dele do hospital de Goiânia para o hospital de Minas Gerais.